Música Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados falando sobre evangelismo E estamos levantando aqui algumas problemáticas que nós vemos igrejas cheias, mas pessoas vazias do espírito missionário Ela enche, mas quem é? São os membros que estão evangelizando? Não! Isso pode causar a longo prazo, isso é ruim, não é uma boa maneira de se encher uma igreja Quando não tem a participação dos membros evangelizando, pastor Eu entendo que quem gera ovelhas são ovelhas, então o pastor também é uma ovelha E nesse caso ele gera ovelhas, mas ele não é o único responsável por gerar outras ovelhas As pessoas confundem muito a ideia de que eu vou levar você para ouvir o meu pastor pregar E ele vai apresentar o evangelho para você e você vai crer em Cristo A minha vida deve ser uma vida de pregação do evangelho constantemente, onde eu estou, o que eu faço, no meu dia a dia Esse é o evangelismo pessoal Por exemplo, nós temos na igreja uma caixa cheia de folhetos já personalizados, não é carimbado, é um negócio moderno já impresso Com os dados da nossa igreja, com os dias de culto, com várias temáticas diferentes E todo mundo tem acesso àquela caixa de folhetos na hora que ele quiser passar por lá e pegar um pouco e levar no seu bolso E eu incentivo sempre a fazerem isso, porque no posto de gasolina, enquanto o frentista está te abastecendo o carro Você pode abrir o vidro, ao invés de dar só o cartão de crédito, dar junto com aquele cartão um folheto evangelístico Eu fazia isso muito pareia, mas eu sempre fazia isso Em rua, dá dinheiro, flanelinha, está aqui com folheto Eu faço isso regularmente Agora, uma experiência especial que eu tive, e tem muito pouco tempo isso, com um amigo meu chamado André Ele é meu amigo hoje, muito amigo, eu considero como meu amigo O André é recém-chegado na nossa igreja E o interessante é como eu consegui abordá-lo, da primeira vez que a gente teve contato Simplesmente a minha filha esbarrou no carro dele no trânsito E aí ela ligou, pai, eu estou aqui apavorada porque eu bati no carro do moço aqui e eu estou errada Então eu vou até aí Aí peguei o meu carro, fui até lá, conversei com o André Ele ficou assustado porque eu disse, olha, quem está errado somos nós, é minha filha e eu Ela não tem como pagar, quem vai pagar sou eu, você me procura amanhã, a gente vai à oficina E aí naquela conversa, ele acabou descobrindo que eu era um cristão Mas na verdade eu não me apresentei para ele, nem como pastor, nem como cristão E a gente ficou se conhecendo, no outro dia tivemos uma conversa e tal E na semana seguinte, eu disse ao André naquela conversa Que eu estarei pregando numa igreja, convidado para ir a essa igreja Uma distância de no mínimo 50 quilômetros de onde a gente estava A igreja congregacional de coroa grande E o André apareceu lá para me ouvir pregar E eu achei engraçado que eu cheguei na igreja às 7 da noite para pregar E o André estava com o carro parado na porta da igreja me esperando Então eu vim aqui ouvir para você pregar, você disse que era pastor Batida ainda É, é O mais interessante é que no meu celular eu gravei o número dele como André Batida Para eu lembrar que... Mas até hoje Quando eu conheço o André, o André é gente boa É, gente boa E o André começou a se aproximar de mim É, quando é de André? Hoje o André está na igreja, o André está aqui comigo hoje Ele veio aqui me trazer, ele está ouvindo tudo que eu estou falando dele aqui Ele veio me trazer esse programa hoje Então é uma pessoa que eu tenho um grande afeto a ele, a esposa que se chama Marta E eles se decidiram estar conosco a partir de então, no domingo atrasado, na igreja Então isso é uma alegria muito grande O evangelismo foi na rua, foi no dia a dia, foi no contato pessoal Esse evangelismo é uma bênção Quem financia evangelismo? Claro que também tem a sua importância Mas algumas pessoas, elas preferem falar Não vou, eu sou evangelista passivo Então eu vou ajudar quem é evangelista ativo Mas a gente tem que entender a importância do ato do evangelismo É importante o financiamento É importante, sem dúvida Pastor Antônio Carlos é vice-presidente do departamento A nossa denominação tem campos missionários espalhados pelo Brasil e fora dele E nós temos missionários que precisam do sustento São as igrejas que mandam São membros de igrejas que querem dar uma oferta E querem assumir um compromisso durante determinado tempo Então isso é importante Mas isso de forma alguma exime a responsabilidade como cristão De falar do amor de Deus no tete a tete Olha, Jesus morreu por você Falar do plano de salvação Se você precisa confessar os seus pecados E recebê-lo como seu único e suficiente salvador Não importa o que você fez antes O importante é daqui para frente É claro, a gente explicando tudo pormenorizado Nós temos o exemplo Você sabe de um exemplo bacana de um barco Que foi lá para a Amazônia Como que o povo lá poderia receber esse evangelho? Porque alguém foi incendiado por este espírito missionário Que nós precisamos ter Então hoje nós precisamos não só ser envolvidos Que é ajudando Mas comprometidos ao ponto de também falar do amor de Deus Com certeza, meu vice-presidente Eu entendo Eu entendo que geralmente quem oferta É primeiro quem ora e quem participa E aí se sente motivado a ofertar Então entenda bem Para mim Não é bem um financiamento É um envolvimento Você não é um financiador de obra missionária Você é um parceiro da obra missionária Então quando você oferta para a obra missionária É porque você é um missionário do seu coração Perfeito Porque infelizmente As pessoas também Há aquelas pessoas Eu quero dizer que isso não é regra É uma exceção Que terceirizam o trabalho evangelístico Ou seja, o que é isso? Elas não vão Elas se acomodam E se sentem à vontade Simplesmente por pagarem para alguém fazer Isso não é parceria de consciência Isso é desencarro de consciência Porém Como disse o pastor Muitas pessoas se acomodam E esse comodismo Ele pode atingir qualquer um na igreja Porque parece que a frieza espiritual Ela pega mais rápido do que o fogo Eu até mesmo Eu, por exemplo Eu me sinto hoje muito acomodado Eu me lembro quando eu era jovem Eu saia para fazer evangelismo E não tinha medo de ninguém Eu falava de Jesus para qualquer pessoa Teve um dia que eu saí Eu e mais um grupo de uns 3 ou 4 jovens Adolescentes Eu tinha mais ou menos 15 anos E eu saí por uma rua Evangelizando de casa em casa Batendo Entregando folhetos Falando de Jesus E eu vi um galpão enorme Com uma casa lá atrás Eu entrei sozinho Atravesei aquele galpão E fui Quando a porta da casa estava aberta Eu fui entrando E me deparei Num salão enorme E em torno de umas 10 Ou mais pessoas Almoçando E quando eu entrei Eles levaram um susto E eu também Aí eu falei Gente, me perdoe Desculpa aí Aí se levantou um cidadão E veio falar comigo Eu falei Eu queria só deixar um folha Da palavra de Deus para vocês E ele disse Garoto, você sabe onde você está? Eu falei Não Eu falei Você está no centro espírita Eu falei Não tem problema Jesus te ama Me ama Jesus ama todo mundo E eu vim trazer a palavra de Deus Então Hoje eu me vejo muito acomodado Então nós temos que nos despertar Nós Líderes Nós temos que nos despertar Porque se o fogo do evangelismo Realmente estiver ardendo No nosso coração Nós A partir de nós Do altar Vai incendiar a igreja E as pessoas vão Para as ruas Ganhar uma para Jesus Quer ver? Só para concluir Eu falei para a minha igreja Um dia desse Eu falei Gente, segundo o IBGE Nós temos aproximadamente Hoje 50 milhões de evangélicos No Brasil Agora imagine Se desses 50 milhões Cada uma Fizesse um compromisso Em um ano Eu ganharei uma alma Para Jesus Uma que seja Uma alma Eu não estou falando de duas Eu estou falando de uma Um ano depois Nós teríamos 100 milhões Se esses 100 milhões Fizessem o compromisso De ganhar uma alma Para Jesus Em um ano Segura o mundo Dois anos depois Nós teríamos 200 milhões Então está comprovado Que o evangelismo De povão Pela mídia Ele tem o seu retorno Mas o povo prefere Tete a tete Olho nos olhos Dizendo Jesus te ama Porque o que ele fez por mim Também pode fazer por você Nós Eu queria Antes de falar Sobre até projeto missionário Eu queria falar rapidinho O que o senhor falou Sobre essa acomodação É uma zona de conforto Que nós entramos É muito bom Eu estou aqui Não preciso levantar Estou acomodado Eu tenho suquinho de laranja Eu não tenho que mexer No meu bolso Que realmente O que eu tenho que converter Hoje também É o bolso de muitas pessoas Para ajudar Mas O fato é A pessoa investe Oito milhões Num evento Oito mil Num evento Mas não compra folheto Cem reais o folheto Para você evangelizar Sabe Mas você Você paga O cachê Do cantor Da cantora Que vai lá Então É Que a gente não dá para escutar Aqui não tem ninguém falando Fala Deus Ô Jeová Eu faço facão Jeová Mas Nós precisamos E é importante ter Essas pessoas Se tiverem Vida com Deus Compromisso É Mas nós precisamos Semear Às vezes nós só queremos escolher Mas não semeamos nada Não plantamos nada E A nossa denominação Igreja Congregacional Ela tem alguns projetos missionários Eu não sou tão velho assim Mas eu me lembro Há algum tempo atrás Umas campanhas missionárias Chamadas Um só caminho Cristo Cristo E Hoje Nós não temos mais conosco O pastor Nilson Braga E nós temos um projeto Que ele recruta Profissionais De diversas áreas E vai para determinada região Do país E cada um Exerce a sua profissão Ali De forma a contribuir Para O engrandecimento do reino Mas sobretudo Levantar um templo E ganhar vidas Para Cristo Jesus Não deixa eu mentir sozinho Pastor Esse ano Vai ser do dia 15 Até o dia 31 de julho Em Paragominas No Pará Paragominas Maravilha Você está assistindo A gente na Boas Alves Então lá em Paragominas No Pará Espere a gente Projeto do São Braga Do dia 15 Até o dia 31 de julho Em Paragominas Maravilha Então são projetos Que Fenomenal Conferências missionárias Não se ouve falar mais De falar realmente Do amor de Deus Então isso é importante A gente acender isso E sair dessa zona de conforto Falar do amor de Deus O meu falecido avô Presbítero Azeal Ele carregava sempre No seu paletó Todos os bolsos internos Do paletó Um bolinho de folheto E eu herdei isso dele Eu estou sempre com o folhetim Entrego No posto Onde eu posso Aqui Jesus chama Jesus é o caminho O mais importante é o amor O que a gente puder fazer Para realmente No momento de dificuldade A pessoa Acha até Até aquele folheto amassado Que a pessoa joga no chão Muitas das vezes Uma pessoa acha Lê Ele tem a sua vida transformada Não pelo folheto em si Mas pela mensagem Do evangelho Que está contido nele Então é importante A gente sair dessa zona De conforto E romper essa barreira De estarmos limitados As quatro paredes E sair para evangelizar Ganhando pessoas Para Cristo Jesus Deixa eu só levantar Um ponto interessante Acho que a gente abordou Rapidamente ele No debate Mas alguns pastores Algumas pessoas Até mandando mensagens Para a gente aqui Falando sobre A dificuldade Que se apresenta hoje Para você fazer um impacto De evangelismo Talvez numa praça pública E tudo mais Nós temos que entender E eu já vi muito Essa conversa Às vezes na internet Ah, porque o governo Prefeito está contra Está perseguindo os evangélicos E tudo Eu lembro uma vez Que a gente fez um programa Ao vivo Falando um pouco Sobre alguma situação dessa Onde o pastor Ligou indignado Com o governo local Com o prefeito E tudo Porque ele disse Que estava durante o culto E sentiu no coração De ir para a praça E ir para ir na praça Era o culto Domingo de manhã Ele pegou o som da igreja Que tinha uma praça perto Levou e Bem, começou a música E tudo E chegou hoje Um guarda municipal E chegou Querido Eu vou ter que desligar Você não pode funcionar aqui Você não tem liberação Perseguição da prefeitura A gente tem que entender Que hoje Principalmente nos grandes centros Talvez o interior ainda Você possa fazer isso É bem-vindo Vai agregar até muitas pessoas Quando a gente estava falando Daquilo de Talvez não surte tanto efeito A gente está falando mais Para grandes centros Se você hoje Vem no Rio de Janeiro Vai em Manaus Belém do Pará São Paulo Onde você estiver no Brasil Que tenha mais de um milhão De habitantes Bota o negócio numa praça pública E tem muita gente Que chama atenção Para trânsito Provavelmente você Vai ser Existe Há uma confusão Há uma confusão Do que seja A expressão livre Da sua fé E de um evento Onde você Vai trazer prejuízo Às vias públicas Há uma resolução Das secretarias De segurança pública Dos estados Que regulam Esse tipo de evento Você vai fazer um evento Você vai montar palanque Aí você Vai fechar a rua Você está trazendo Transtorno Agora você Um grupo de 5 10 pessoas Que vai para uma praça E está falando De repente Até com um megafone É diferente Mas isso não quer dizer Que não seja permitido Precisa de uma autorização prévia Não é isso? Ou seja Você pode montar um palanque Mas você precisa de uma autorização prévia Não é proibido Você tem que ter O nada opor Das autoridades Tem que passar Na delegacia policial No batalhão de polícia militar Da área No corpo de bombeiros Enfim Na região administrativa Você tem um ciclo A percorrer Por quê? Você tem responsabilidade Inclusive com o apoio Para ter o apoio A Guarda Municipal manda A polícia estar presente Para garantir A segurança do evento E valeu E às vezes eu até pergunto Vem que é 10 Porque querendo ou não Está tão grande o número Às vezes de evangelho Que a pessoa Vou fazer Eu já vi eventos assim De A gente vai agregar ali Umas 300, 400 pessoas Chega lá Tem 5 mil pessoas Aí não tem uma ambulância É perigoso E geralmente isso acontece Para a saúde das pessoas A pessoa às vezes omite Por que a Secretaria de Segurança Pública Passa mais responsabilidade Porque quando você diz Que vai ter 10 E ela chega e vê Tem mil Ela já está obrigada A cumprir Todos aqueles pré-requisitos E ela não fez E aí tem o embargo Do evento Isso as pessoas Não gostam de contar Mas ou você Como nós não mentimos Nós sempre falamos a verdade Então nós Vamos ter um evento Estamos programando um evento Para 300 pessoas Mas pode ser Que tenham que mil pessoas Mas você planejar mil E ter 10 Porque muitas pessoas Porque é perseguição religiosa É ou não é Vamos continuar debatendo Porque muita gente Falou André A gente pregava em trem Não deixam mais Pregava não sei o que Não deixam mais Vamos abordar um pouco Mas não pode nem o crente Nem qualquer outra pessoa Exatamente A gente tem muito Aquilo Tudo é perseguição religiosa Calma que existe um pouco De ordem pública também Porque eu não gosto Eu não gostaria Às vezes de estar voltando De um trabalho cansado Tem alguém gritando Mesmo sendo crente Tem alguém gritando Para ir lá do meu lado Eu não gostaria Porque eu quero estar com sono Às vezes tem pessoas Que voltam até dormir E não querem Então a gente vai abordar Um pouco sobre isso Porque não tem a ver Com só perseguição religiosa É questão de ordem pública Mas para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí o antenado Volta já já Tudo pode fazer E o controle de tudo está Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau